Nós vamos dar continuidade agora ao simpósio de finologia, cuja abertura foi pela manhã. Everyone is welcome. Todos and bienvenidos. E agora teremos a primeira fala. Deixa eu ver se a pessoa, a Filomena, se não me engano, o Michael, estão aí? Bom, são 20 minutos. Estamos. São 20 minutos para falar de vocês e 10 minutos para discussão. Já peço desculpas porque eu vou interromper quando tiver 5 minutos faltando. So, I'm sorry that I'm going to interrupt you when there's 5 minutes left to finish your talk, ok? So, do you want to start, Filomena, or Michael? Alright. Michael vai. Isso. Espera aí. Dá pra ver aí? Tá. Conseguimos ver. Espera aí. Tá bom. O Claudio não precisa interromper porque eu vou fazer... Eu vou falar por 20 minutos, tá? Tá. Welcome, everybody. I'll speak in Portuguese and you have the translation on the handout. I hope that's good enough. Alright. Boa tarde a todos. Estou aqui com duas colaboradoras, a Soyan King. Hi, Soyan. E a Filomena Sândalo. E a gente vai falar sobre a prosódia do verbo caduel. A gente identificou o acento primário em caduel. Esse acento prefere uma leve pré-pesada. E a sílaba pesada e tônica só no começo da palavra. Na falta de sílaba pesada, o acento é inicial na palavra ou na raiz. E na fala das mulheres nobres, a sílaba inicial da raiz vira superpesada e tônica. Antes disso, queremos lamentar as pessoas indígenas mortas na pandemia de covid e especialmente o cacique caduel, o senhor Ambrósio e seus familiares. A língua caduel é uma língua guai-kuru com menos de mil falantes. Nossos consultores são Hilário e Sandra Silva. E nos baseamos nas análises anteriores de Sândalo e colaboradores. Usando o dicionário de Griffith, ele citamos e gravamos 906 paradigmas verbais, que são quase o dicionário todo. A sílaba em caduel não tem coda e não tem ataque complexo. Então as leves são CV ou V. As pesadas que notamos com H de heavy são CVV ou VV. E a superpesada é com vogal superlonga na fala das mulheres nobres. O acento em caduel pode ficar numa leve seguida de uma outra leve. Aí a gente analisa com um troqueu leve, de duas leves. Caso tenha uma terceira leve, estamos abrindo a possibilidade de um pé ternário com três leves. Na presença de uma pesada, o acento fica na leve antes da pesada, que a gente analisa com um troqueu pesado, de leve pesada. E só quando a pesada é inicial, aí ela pode ser acentuada. A superpesada é sempre acentuada, sempre tônica, na fala das mulheres nobres. Sobre os correlatos fonéticos do acento, em cada palavra temos uma vogal com um tom alto e a consoante seguida alongada. É isso que a gente identifica como acento primário. Esse acento é obrigatório e geralmente fica na primeira ou na segunda sílaba. Temos um par mínimo acentual aqui no número sete. A primeira palavra, jibiko, tem tom alto no bi e a ovular é bem longa depois. Então o acento fica na segunda sílaba, que é a primeira sílaba da raiz, biko. Na segunda palavra, jibiko, o tom alto fica no di, o be é muito mais longo que o outro, e a ovular é mais curta, longa, porque é surda. A vogal longa, a sílaba pesada, não é necessariamente a sílaba tônica. Temos contraste entre curtas e longas na tônica, na pré-tônica e na pós-tônica. Então vemos no número 8c, dois verbos, jibô, jibô, os dois têm tom alto no di, os dois têm b longo, então os dois têm acento inicial e a diferença é só no comprimento da vogal. Sobre a posição do acento, a gente vai ter que separar a raiz para ver onde o acento fica. No verbo sonhar, digue, digue, igue, digueira, a parte que repete é igue, então a raiz é igue, começa com vogal. Mesma coisa no verbo falar rápido, a parte que repete é ague, mas no verbo perguntar, digue, igue, ague, digueira, a parte que repete é só gue, então a raiz é gue e começa com consonante. Quando a raiz começa com vogal, o acento é quase sempre inicial. Então no verbo digueira, o acento é na primeira sílaba da palavra, que é também a primeira sílaba da raiz. Mas temos alguns verbos, uma pequena minoria, que não tem acento inicial. Quando a raiz começa com consoante, o acento pode ficar na sílaba inicial da raiz ou da palavra, mas não pode ser nas duas. Então no verbo pensar, digueira, digueira, o acento é inicial na palavra, mas não é inicial na raiz. Temos bastante verbos desse tipo. E também temos o verbo tohar mandioca, digueira, digueira, onde o acento fica na primeira sílaba da raiz, que não é a primeira sílaba da palavra. E temos um pouco mais desse tipo. Então, resumindo, sem vogal longa, o acento é quase sempre inicial na raiz e ou na palavra. Na presença da sílaba pesada, o acento fica na leve pré-pesada, que a gente analisa com um troqueu pesado. Então, vamos ver no número 13. Temos 52 verbos com uma leve antes da pesada. Em todos, o acento fica nessa pesada, na primeira sílaba. Temos 15 verbos com duas leves. E em todos, o acento fica na segunda leve, que é a pré-pesada. Com três leves, temos duas possibilidades. Temos verbos com acento inicial. Aí, as duas primeiras sílabas formam um troqueu leve. E depois, a leve pesada forma um troqueu pesado. E o acento também pode ficar na terceira leve. Aí, formando um troqueu pesado. Sobre as duas primeiras leves, talvez elas também estejam num pé. Aí, estamos deixando aberta a possibilidade de um outro pé, um troqueu leve, antes do troqueu pesado. Agora, quando a pesada fica inicial na palavra, aí a língua aceita o pé de uma pesada sozinha. Só na falta de uma leve. Então, nos verbos que têm uma pesada seguida de uma leve, todos têm acento inicial. Nos verbos que têm uma pesada seguida de duas leves ou mais, o acento pode ficar na segunda sílaba, que é a leve. Aí, formando um pé monossilábico pesado e um pé de um troqueu leve, de duas leves. E notamos que, na presença de uma sílaba pesada, a sílaba inicial da raiz ou da palavra não atrai o acento. O acento vai segundo a posição da pesada. A gente não vai resumir ainda, temos o alongamento final, que é uma maneira de marcar o plural nessa língua. A maneira mais frequente é o sufixo ni, por exemplo, diwiti, awitini. Quase metade dos verbos tem ni, mas uma grande parte dos verbos tem alongamento final, por exemplo, dilati, alati. E também tem verbos sem sufixo e outras maneiras de marcar o plural. Com duas leves no final, o alongamento final é bem frequente. Então, aqui os verbos com acento penúltimo, temos mais de 200 e a maioria tem alongamento final, mais da metade. E nos verbos que tem pesada, seguida de duas leves, aí também, mais ou menos da metade, tem alongamento final. Mas, quando temos três leves, quando a terceira está fora do pé, ou talvez esteja no pé trinário, aí não tem nenhum alongamento final. Então, nos verbos com acento antepenúltimo, temos mais de 200. Nenhum deles tem alongamento final. Então, como que a gente explica isso? O verbo jabade, tem o plural abade. O plural abade é impossível, porque ficaria uma pesada sozinha num pé, que não podemos admitir. Ou talvez essas três sílabas ficam dentro de um pé de três sílabas, mas também esse pé não é admissível. Então, temos que barrar esses dois tipos, essas duas estruturas. E vemos a mesma coisa quando tem uma pesada e um número ímpar de leves. Uma leve ou três leves, aí não tem nenhum alongamento final, pelos mesmos motivos, né? Que deixaria uma pesada sozinha num pé, ou talvez dentro de um pé ternário. Agora, resumindo, até agora. Todos os pés na língua têm acento inicial, e o peso é sempre final no pé. Então, na nossa análise, temos esses pés, o troqueu leve, que também está na análise do reis. O troqueu pesado, que não existe na análise do reis. Ele tem o iambo, com acento final dentro do pé. E temos a pesada sozinha, e talvez o pé de três leves. E temos uma hierarquia de pés, onde o pé proibido é a leve sozinha num pé. O despreferido da pesada sozinha num pé, que é só admitido na falta de uma leve. E o pé ótimo, que é o troqueu pesado. E a posição do pé leve é no começo da palavra, ou no começo da raiz. Na fala das mulheres nobres, temos alongamento e acentuação da primeira sílaba da raiz, em 18% dos verbos, que tem a função social de marcar a classe e o gênero. E vemos no número 20, dois verbos, duas raízes monossilábicas, uma pesada, uma leve. De bo, de bo. E os dois verbos viram de bo na fala das mulheres nobres. Então, elas deixam a sílaba super pesada, com esse tom que sobe e desce. E alongamento inicial, então, elimina as raízes monomoraicas completamente e os clíticos não interferem. Então, de bo vira de bo e de bo tineki vira de bo tineki. O alongamento inicial é frequente quando torna o acento inicial na raiz. Então, temos os verbos que começam com o vogal, onde a raiz começa com o vogal e o acento não é inicial. A maioria desses verbos tem alongamento. E temos os verbos com raiz que começam com consoante e acento inicial na palavra. Quando o acento já está na primeira sílaba da raiz, tem pouco alongamento. Só quando a raiz tem duas moras, vira de le, 16%, mas quase nada nas raízes maiores. Por exemplo, jamenaqa ou jiwalaqa, pouquíssimo alongamento. O alongamento inicial pode alongar uma longa inicial. Então, a longa inicial de jiola vira jiola. Então, quase a metade desses verbos alongam. Aí, na nossa análise, um pé binário vira um pé ternário. E no verbo do tipo dilátema, que tem consoante seguida de vogal longa na raiz, vira dilátema. Quase a metade desses verbos mudam o acento para a primeira sílaba da raiz. Então, resumindo o alongamento inicial, é um processo que deixa a sílaba inicial da raiz superpesada e tônica. A gente analisa com o pé monossilábico trimoraico. E esse processo afeta todas as raízes monomoraicas. Uma parte das bimoraicas, quase a metade das raízes com longa inicial. E a maioria das raízes sem acento inicial. E buscamos outros casos de variáveis sociolinguísticas ligadas à estrutura morfológica. Temos só um exemplo do apagamento de TD final no inglês, que é mais comum dentro da raiz, mas não temos outros. Então, aceitamos propostas. Alguns pontos teóricos para concluir. Na língua cadioel, temos o pé ternário, disilábico, trimoraico, que está na falta de... E o outro pé, o monossilábico trimoraico, na falta de mulheres nobres... Obrigado. Que é preferido aos pés bimoraicos. Então, aqui colocamos todos os pés. Os pés melhores da língua, os pés preferidos da língua são o monossilábico superpesado e o disilábico da levepesada. Os dois têm acento inicial, os dois têm peso final, os dois são trimoraicos, então são ótimos. Só que o pé monossilábico não tem duas sílabas. O pé da levepesada não tem acento na sílaba pesada. Então, esses dois pés, cada um tem a vantagem dele. Os pés menos preferidos na língua, o troqueu leve e a pesada sozinha, tem acento inicial, mas não tem três moras. E, além disso, o troqueu leve não tem peso final e a pesada sozinha não tem duas sílabas. Os pés que não são admitidos na língua, o iambo, que não tem acento inicial, e a leve sozinha, que nem duas moras tem. Então, um pouco mais sobre esse pé leve e pesada, que a gente não vê muito. Geralmente, nas análises, vemos um pé de leve e pesada com acento na pesada. Esse é o iambo que vemos em várias análises. O pé leve e pesada com acento inicial está nas análises de estereada e reis, mas sempre por causa da dissilabidade. Não é o pé preferido nessas análises. Mas tem a análise de riscariana, do reis, onde tem o pé de leve e pesada, que não atrai um tom, então fica sem evidência de acento. Nesse caso, ele pode ter o acento inicial, mas a gente nunca vai saber. E sobre a tipologia da ternaridade, as línguas com vogais superlongas são raras, mas tem algumas. Tem o estônio, onde a palavra mínima é ternária. Então, a monossilábica deve ter vogal superlonga ou longa e coda, algo assim. E mesmo na língua gilbertês, que não tem vogais superlongas, a palavra mínima é ternária. Então, uma sílaba superpesada, com coda ou ditongo, ou duas sílabas, uma pesada e uma leve. E o último ponto é sobre o nível da ternaridade, o silábico ou moraico. O pé trisilábico é bem controverso. Temos os linguistas que são contra, por exemplo, o Kacher, e os linguistas que são a favor, por exemplo, o Kacher. E temos o pé trimoraico, que é incontroverso, é bastante comum, principalmente o pé iâmbico. Na nossa análise, temos três pés trimoraicos, o monossilábico, o disilábico, e estamos deixando aberta a possibilidade do pé trisilábico leve. Muito obrigado. Obrigado, Michael, Seiyang e Filomena. Então, agora, as perguntas, quem quiser levantar a mão ou coloca no chat, a gente lê aqui. Então, se você quiser levantar as mãos apenas para perguntar ou para escrever no chat, você vai esperar para os participantes. Tem o Ricardo, né? Ricardo, por favor, Ricardo, por favor, você pode perguntar, por favor. Se os parece bem, eu faço minha pergunta em Espanol, mas se preferís que ela faça em Inglês. Que preferís, Inglês ou Espanol? Inglês, por favor. Inglês, ok. Now, I was, I mean, this is really, really interesting, and I was wondering whether there might be a way out of positing a language that prefers light-heavy trochees, because that really, we know of many languages that actually do all they can to avoid them. And so, for instance, Old English has, Early Old English has syncope and apocope processes that make sure that light-heavies are avoided. So, 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 so it's, 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 it's a very odd type of foot. And one possibility that occurred to me is that the language might actually have ions, but that there is a process displacing the alignment of the, of the pitch accent that realizes the stress. So, so the possibility, the idea would be, what you have is light-heavy feet, canonical ions, where the heavy is the head metrically, but then the, the language-specific rules that govern the alignment of the, of the melody, of the, of the pitch accents with, with the metrical landmark displays the, the, the beginning of the melody to the, to the left. And that gives you the, the results that you've got. And I suppose that would be consistent with, with the facts, for instance, of final lengthening. And we have parallels for that in languages like Welsh, where native speakers say that accent is, or, or stress is penultimate. But listeners from, who are native speakers of other dialects of English, hear prominence on the final syllable because of the way that the pitch accents are aligned. And I don't know whether there's any evidence other than the one you've cited for, for lenition or other processes that might diagnose the, the heavy in those light heavy sequences with the high pitch on the light. And any phenomena which might, any phenomena which might, any phenomena which might diagnose the heavy as being prominent in, or, or having the quality, the, the status of a head in, in any other way. Just, just a suggestion. But this is really interesting. Right. Uh, uh, oh. Um, so the question would be how to explain the lengthening in, of the B in both of these cases. In Jibo and Jibo, um, right. In, when you look at the segmental evidence, you see that there is no difference in the lengthening. Um, so that suggests that the first syllable in both of these words has the same status, but, uh, you're quite right that this is very unusual. Um, right. And because languages usually prefer to stress, uh, heavy syllable. Um, so maybe so, right. So our explanation is this language really loves initial stress on the foot. Right. That would be the explanation. Um, but, um, yeah, but we agree that this is very unusual. Right. Can I add something, Michael? Yeah. Uh, I'd like to, to say about something about the long words. So long words in Kadiouel from Portuguese. So the, the syllable after the stress will be lengthened. So for instance, the Alegria in Portuguese, uh, will be in Kadiouel, Alegla. So stress, then le is long, or even let, let me see another word. Um, geladeira, geladeira. So probably I'm putting the stress on the wrong place because of my tendency of, uh, putting stress in long words, long vowels, but in geladeira, so the stress is right after the, the long, um, E. The long syllable. So again, I mean, they, they seem to prefer, uh, L high, uh, low high, um, I, I mean, um, short and long vowels and distress in the first. So we called that a heavy trophy, right? Um, and, uh, well, long word seems to, to show again, the same, the same preference. Right. Uh, somebody marked something in red. I don't know what they, if somebody wanted to say something about that. I don't know. I don't know. We have a question from Bruna Franquetto. Can I read? Can I read? Can I read? Michael, you analyzed the accent in puro, a language Caribbean. Could you compare, brevemente, with the accent in Kadiouel, questions, 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 questions in abert? Sim. Então, na, 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 na O sistema, a autografia não tem marcação do comprimento vocálico, aí é uma luta com os falantes para identificar todas as longas. Então, essa é uma diferença, mas as duas línguas têm esse contraste entre longas e curtas na sílaba tônica. Então, na língua kuikuru, tem pares mínimos de comprimento, por exemplo, are, are. Agora, na língua kuikuru, os pés são o iambo e o troqueu leve, os dois pés são extremamente bem aceitos nas análises, e os dois atraem o tom, os dois gostam do tom alto na sílaba tônica do pé. Então, nesse sentido, a língua kuikuru é menos surpreendente. Aqui, como o Ricardo falou, na língua kuikuru, tem esse pé que é bem estranho, né? Obrigado pela pergunta. I think I will speak English if you're not fine with Spanish. I'm sorry, I understand Portuguese without problem, but I can't speak it. So, my question is about sociolinguistic and the fact that you describe a dialect for a high-status woman. So, I would like, but maybe you can also refer me to some, to some publication. I would like to know more about the, the identification of this special lect and how you did with collecting data, because you started by saying that you've worked with a couple of people. I think Filomena knows more, but, um, right, okay. You can also refer me to some publication if this is written somewhere. Posso falar em português, Françoise? Yeah, 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 sure. Então, na verdade, ainda tem muito pra estudar sobre a fala das mulheres nobres, né? Nós temos poucos dados ainda. A gente tem, eu tenho uma do passado, que acho que você conhece um texto meu antes de Prat, antes de efeitos, de coisas computacionais que nos ajudam a ver melhor isso, que era a Martina. E agora nós temos dados da Sandra e começamos a trabalhar com a Wanda, que é uma aluna que está no mestrado da Unicamp, né? Que é a Caduel. Mas ainda não sabemos tudo, acho que a gente precisa de mais dados. Nos dados que a gente tem até agora, mostra, então, que tem diferenças prosódicas, como a gente está vendo, mas tem também diferenças lexicais. Então, por exemplo, a palavra homem, para mulher, é Agna, enquanto para homem é Ronelegua. Então, várias diferenças lexicais. E tem também alguns processos fonológicos de apagamento de algumas consoantes surdas, mas não outras. Então, na verdade, a gente ainda precisa de mais dados e mais análise, né? E não sabemos também se as mulheres mais velhas, como elas têm esses processos todos, e sabemos que as meninas já não estão mais falando o dialeto feminino nobre com tanta frequência, alguns dizem que já desapareceu. Então, as mulheres que nós temos, todas estão por volta de 40 anos, ou 35, enfim, acima de 30, com certeza. Algumas até de 50, mas tem as mulheres mais velhas. Isso é o que eu posso dizer neste momento, mas eu acho que é uma área que ainda precisa de bastante estudo no Caduel. Dá pra responder? Tem alguma outra dúvida? Deu pra responder? Sim, pero... Eu vou Columbus, eu vou humanizar você, eu acho, com mais hais. Ok. É bom to 60. Obrigada. Obrigada. threw para milhões de melhoras. Obrigada. Obrigada.